Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Michael Jordan aqui da Mobile Tech Pessoal, chegaram já pedindo Deixa aquela likezera pra gente Se estiver gostando dos nossos conteúdos Que eu venho aqui compartilhar O meu conhecimento gratuitamente Com vocês, tá? Pessoal, vamos lá, não liga Eu tô de regata aqui, porque Fora brincadeira, gente Que calor é esse? Deve tá fazendo aqui agora São, pô, 10 horas Da manhã, deve tá fazendo Aqui já uns 36 graus 36 graus, mas tá quente Mas tá quente Nossa senhora, tá complicado, tá quente Pessoal, lembrando Link do nosso curso na descrição E link do nosso grupo gratuito Do Telegram também na descrição, tá? Pessoal, vamos lá O que eu vim passar pra vocês Aqui hoje? Estou começando A reforma da loja, tá? Já, a loja já tá fechada Vou mostrar pra vocês aqui Agora são 15 dias fechados Isso Hoje eu tô gravando esse vídeo É dia... Pô, que dia que é hoje? Hoje é dia 25 de setembro Uma segunda-feira Eu não sei que dia que vocês vão estar vendo Esse vídeo aí Porque eu vou postando Ao decorrer da semana Mas de hoje São 15 dias fechados aí Pra fazer reforma, tá? Vou mostrar pra vocês um pouco aí Do antes, né? Pra vocês verem como que vai ficar Depois E o que que a gente vai reformar aqui, tá? Então Bora lá pro vídeo, então Pessoal, vamos lá então Vou mostrar pra vocês um pouco da loja Hoje, tá? Quem já é Mais assíduo aqui do canal Já tá cansado de ver a loja aqui, tá? Mas, ó Tá muito sujo, tá, pessoal? Ó a sujeira que tá isso aqui Olha isso aqui Ó Que nojo Nossa, que terra Que terra Aqui suja muito, galera Por causa que, ó Isso aqui é o fundo da minha casa, tá? Não repara nessa bagunça aqui Porque eu tô esperando a caçamba chegar Pra jogar um monte de coisa que tem aí Pra jogar fora Mas como meu quintal é terra E eu não tenho ar aqui na loja A janela fica aberta Então Pô Ventou um pouquinho É poeira na certa Claro que agora a gente vai resolver esse problema Com o arzão Vai ficar bem nessa parede aqui agora, tá? Tô só esperando fazer essa reforma da loja Pra mandar colocar o ar Pessoal Balcão Vocês sabem que eu fiz esse balcão Aqui pra minha loja Eu fiz esse balcão Eu fiz aquele painel Eu que fiz essa bancada Fiz essa colmeia Isso aqui foi tudo eu que fiz, tá? Mas Vamos trocar tudo isso aqui Não vai ficar nada aqui Dessa vez não vai ser o que eu vou fazer, né? Fazer tudo em MDF Fazer as bancadas Fazer as colmeias Tudo bonitinho, tá? A gente vai tá fazendo aí Pra Poder trocar Pra poder trocar essa Essa bancada aqui, tá? Ah Essa parte de cá Não vai mudar muita coisa Porque futuramente eu vou Futuramente eu vou Colocar aqui Como é que eu posso dizer pra vocês? Aqui futuramente vai ter dois cômodos, tá? Depois que acaba Essa porta aqui, ó Só pra vocês entenderem Essa porta aqui, ó Vou fechar ela E vou abrir essa porta aqui, ó Ela vai ficar maior, tá? Eu vou deixar ela bem maior Mas Vamos lá Deixa eu dar uma pausa aqui Deixa eu ver o que aquele rapaz ele quer, né? Pessoal Dando sequência aqui, então Essa porta a gente vai fechar, né? Eu vou abrir uma porta maior pra cá Aqui futuramente Vai ter dois cômodos Eu vou montar um cômodo aqui Vou fechar uma divisória aqui, tá? Só pra mexer com troca de vidro Vou fechar aqui Mas isso é futuramente E aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer, tá? Mas O importante aqui vai ser a bancada Que a gente vai fazer Fazer a bancada nova Pra pós-ferramenta nova O trinocular tá ali, ó O trinocular tá guardado ali Deve fazer uns dois meses Já que ele tá encaixotado ali Tirei só pra testar Mas tá ali Fora as outras ferramentas, né, pessoal? Que eu não comprei Tava... Tava não Tô esperando a reforma da loja Porque pra vocês verem, né? Eu tenho que levar tudo lá pra dentro de casa agora Porque eu não tenho... Como vai mexer nas portas Vai ficar sem porta Aqui não tem como deixar nada aqui na loja Então... Então, como se diz Vamos ver o que a gente vai fazer Vou acabar de encaixotar as coisas, né? Aqui já tá... Película, carregadores Um monte de coisa aqui pra encaixotar Mais essa bagunça aqui Que eu tenho que tirar E levar lá pra dentro de casa também Vai dar um pouquinho de trabalho Mas... Vai ficar bom, tá? O que mais que eu vou fazer? O forro, pessoal Você já tinha visto, tá? Que eu já tinha postado aí no canal Que eu tinha... Que eu tinha feito forro aqui já, né? Aqui agora só falta lixar E pintar esse forro aí Uma coisa interessante Que eu vou fazer aqui na loja Essa parede aqui, ó Essa parede O que acontece? Essa parede vai ser preta, tá? Eu vou pintar ela de preto Porque... Na minha cabeça Eu vou fazer uns detalhes aqui de assistência Eu vou desenhar tipo um esquema elétrico Nessa parede aqui toda, tá? Ainda não sei como que eu vou fazer, mas... Vou desenhar um esquema elétrico Aqui nessa parede Isso aqui vai ser eu que vou fazer Eu pedi pro rapaz pintar essa parede de preto O resto aqui vai ser branco, tá? Só essa parede aqui que vai ser preta Porque eu tô de ideia de fazer um... Tipo um esquema elétrico aqui nessa parede Ainda não sei como eu vou fazer Mas tô de ideia de fazer Porque daí essas armárias Essas coisas vai sair tudo daqui, né? Provavelmente vai passar pra esse canto de cá Mas tô de ideia de fazer aí Eu acho que vai ficar bem legal, tá? Essas bancadas aqui vai ser tudo trocado Balcão Isso aqui também vai sair O estilo dessa bancada não vai ser desse jeito Mas vai ser bem diferente do que tá aqui hoje, tá, pessoal? E por enquanto Eu creio que seja só isso, tá? Por enquanto Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora Pra vocês verem como que tá aqui a loja hoje Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó, do lado de fora Ó, essa aqui é a fachada da loja hoje, tá? Que também isso aqui tudo vai mudar, tá? Só vou mostrar pra vocês agora Pra vocês verem Como que vai ficar depois, tá? Isso aqui eu vou pintar tudo de preto de novo Essa fachada Vai ficar bem legal Essas plantas Provavelmente não vai voltar pra cá, tá? Não sei ainda Não sei ainda O problema dessas plantas é que as manchas Tudo, a cerâmica, né? Mas Galera Por enquanto É isso, tá? Que eu tenho pra passar pra vocês aí E aí Se vocês quiserem ir acompanhando essa reforma, tá? Hoje É segunda-feira A minha A minha parte é tirar tudo daqui E levar lá pra dentro de casa Porque daí hoje os meninos vêm tirar essas duas portas já Já vêm tirar as portas Pra Pra eu poder fazer Pra amanhã o pedreiro vim E começar A cortar essa parede aí Fechar essa porta Tem também As janelas aqui hoje não tem grade Mas as grades já tá ali de fora Tá? Tanto dessa Quanto dessa janela Eu vou chumbar uma grade nessa janela, tá? Medida de segurança, tá, pessoal? Vai ter grade na janela A porta nova que vai entrar Vai ter uma grade nela também Por quê? Como eu vou trocar todos os equipamentos da bancada É... Vai ter equipamento caro aqui Então como vai ter coisa cara aqui agora Porque hoje, se vocês veem Eu não tenho muita coisa cara aqui Não tem nada assim Nossa Que equipamento caro Hoje eu não tenho Mas como eu vou comprar tudo novo Então vai ter muita coisa cara aqui Então tem que reforçar a segurança Já tem câmeras aqui, né? Tem uma câmera ali em cima Tem essa outra câmera aqui, ó As duas é de movimento Se eu movimentar Ela Me acompanha, tá? Tem câmera Tem alarme aqui também, tá? Aqui é sensor É... Hora que ficou de noite O alarme arma Ficou de dia O alarme desarma Sozinho É por sensor de Presença E de luminosidade também No caso, né? Aqui de noite Se alguém entrar Tocou o alarme Acende aquela luz grandona lá, ó Ilumina tudo aqui dentro Então, pessoal Deixa aquela likezira Se quiser acompanhar Como é que vai ser a reforma aqui Se inscreva no canal, tá? Pra você estar sempre por dentro Do que eu venho postar Então provavelmente aí, pessoal Essas próximas duas semanas aí Vai ser mais conteúdo Aqui da loja, tá? Porque como eu vou estar parado Eu não vou estar trabalhando Não tem como eu fazer vídeo De reparo pra vocês, tá? Porque vai estar tudo desamontado Não tem como eu nem serviço pra pegar Eu não tô pegando serviço pra fazer, tá? Likezira pra nós aí Valeu E Até o próximo vídeo, né? Até a próxima sequência aqui Do vídeo da loja Valeu